Chefe Estado FFDTL, Major General Lerianan Timur, em Conferência e Imprensa de Behalau e a Quartal Geral FFDTL, declara que, que é o membro de M.A.T. e que é o membro de operação conjunta. A sua cronologia completa, a sua irmã acompanha a declaração Major General Lerianan Timur. Agradecimento, hoje, dia 5 ao dia 8 de agosto, Dima, Rio e Rua, São Luís Lima. E o Cibibem, Denem, doer comando a operação conjunta COG-NUNARA, a minha relata a cronologia, ataque do Simakmoro, o Nini Alimento, Sira, a sua membro COG e a dia 5 de agosto de 2015, e a aldeia Ossoak, Suku, Fatulia, posto administrativo Benilal. No ataque, o seu grupo Hanessan, dia 8 de agosto de 2015, a aldeia Oatulibu, Suku, Watuaco, posto administrativo Benilal. Dia 5 de agosto da DER, a comunidade Sira e a informa, mais posto COG, Benilal, catagleta Magmoro, o Nini Alimento, o Nini Alimento, lá o Tama, e a comunidade Sira e a Torso de Boca, a Ana. Tama, a comunidade Sira e a Tau, a situação, a operação Maxira cumpre, Sira e a obrigação, o Nuda, o Cidadão, onde informa, a força conjunta. Mola, crona informação, comando o posto tático, destaca queira do grupo Rua, onde destaca, a área que refere, o Dihalo, no interior de samba, acompanha a situação, atuas mal, com o Nini Alimento, Sira. O primeiro grupo, encaminha para a direção, Fórmula e Perdido. No segundo grupo, lidera o segundo sergente, Gautelos, o agente Pentele Nerson, encaminha para a área, Osoaque. Por volta, Tocosanolo, recirou a meio-dia, segundo o sargento Gautelos, o agente Nerson, da comunidade local, Balo, ocupa, Osoaque, onde hala observação. No segundo grupo, o grupo Idané, assurou maluquedas, o Catuas Macomoro, onde nem elementos na Irat, e o Fórmula. Segundo o sargento Gautelos, mudaram-nos veteranoída, foi a atenção queiras, o Catuas Macomoro, onde para, no labele, reage, onde por, olhé. No segundo grupo, o Catuas Macomoro, o Lory Macsai, o ditólogo, sargento Neno, tiro, assurruqueira, sargento Gautelos, o agente Nerson. Além de tiro, o Malu, Macomoro, que nem elementos na Irat, moro calai, se consegue só em maroto guida, o intenção, atratar o membro, ou a minha tira, mas ele aconselha, quando membro, corpo. Depois do sargento, o agente Neno, o Mono Barrai, tamba, etã, tiro, o si, Macomoro, Macsir, responde, tiro, ou de, a lo, ser minha autodefesa. Resultado, esse contrato, com contacto, tiro, nem resulta, Macomoro, Kanek, e conselho, ala e saio, no meu membro, e danara, domingo, Soares, mate, e apatinho, confratação, com a tiro, malo e dané. Liu, 30 minutos, caminha hora, o grupo apoia, os forças conjuntos, atorqueros fatos, ou de evacua, membro, na inrua, nevekanek, toda, baldeia, Ossoak, no halukedas, ser com a área, acontecimento. E, dia 8 de agosto, por volta, toko, samur, resimlimaga, toko, tolo, lo, kraik, membro, operação conjunta, sim, informação, mozzi, comunidade, catac, catuaz, Macomoro, kaninia, elementos, na entolo, halukomovimento, ia, fololo, membro, neve, halukedas, ser, ia, área, refere, halukedas, observação, no etan duni, macomoro, coninia, membro, sirak, capitão, corriga, neve, comanda, grupo, tático, informa, que, é, neve, batomano, comando, alô, cornel, falo, ratelai, ato, contato, ao senhora, Angela, Freitas, para, convencer, ou se, telefone, o, de, magomoro, embele, entrega, an, não é, bem, nem, resultado, negativo, força, terreno, tenta, o, esforço, toma, o, russo, as tuas, mal, entrega, an, o, sumano, code, para, no, entrega, da, força, conjunta, mas, infelizmente, as tuas, mal, até, tem, catarinia, se, la, entrega, an, e, la, cleodet, mal, responde, querras, o, bairro, roma, on, a disparo, tiro, ne, be, que, mal, ralo, força, ne, be, ralo, se, pune, responde, querras, o, contra, tiro, ne, be, resulta, a, as tuas, mal, moro, con, in, sérgio, boi, etan, carne, e, conselho, kair, moris.